Cara, eu botei aqui pra me jogar aqui Salve, salve, primeiro amigos A WOTV Márcio, eu botei pra jogar aqui na minha TV, né Dificilmente eu jogo, certo? Às vezes, quando tem um tempinho, eu dou uma jogadinha Assiste um filme na TV, né Eu tava testando aqui o microfone Botei pra testar aqui o microfone No Xbox, né Tá funcionando beleza, tudo de boa Só que eu vi aquele detalhezinho ali na tela, ó Esse detalhezinho na tela ali, ó E assim, que detalhe é esse aí Do... Do jogo, estranho, né Só que, cara, não é do jogo não, cara Sabe o que foi aquilo ali? Deixa eu voltar aqui pra tentar mostrar pra vocês melhor Isso ali, cara Foi a bola do tiro que eu dei Com a arma Tava fazendo um box da arma, um reguinho, testando Eu não dei um tiro Burro Deixa eu ajeitar aqui Eu não dei um tiro, burro Dei um tiro aí, a bala voltou Pra tela da televisão Olha aí Criou uma lista na vertical E outra na horizontal, cara É, aparentemente não vai empatar De eu assistir nem de jogar Mas Possivelmente esse... Esse é a tela aqui, cara Vai aumentar aí, cara Ô tristeza, viu, cara Mas é assim mesmo Não tem que ficar triste não Já aconteceu, não dá pra voltar Mas só pra vocês terem cuidado, né, cara O tiro, cara Voltou E pegou aqui na tela da TV Ô covardia Isso só acontece com o da B, ó, meu irmão Beleza? Salve, salve, amigos Abraços